Silvio Santos faleceu, infelizmente, em agosto desse ano, mas ele pode ser homenageado em fevereiro ou março de 2025, novamente num carnaval, né, sem o enredo de escola de samba. E quem vai lá assumir, gente, o posto dele vai ser a Patrícia. Tinha que ser a Patrícia, né, pensando bem. Tudo que envolve o Silvio Santos de uns tempos pra cá é a Patrícia, né, é a Patrícia que tá substituindo. Bora saber melhor sobre essa notícia, mas antes eu quero pedir pra você que é novo ou nova aqui, e uma coisa rápida, a sua inscrição. Então se inscreva aqui nesse canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu gostei no vídeo, comenta, compartilha e dá uma passadinha também, sabe aonde? Nas minhas redes sociais, fã do Bom Dia Oficial e o meu Instagram, tá? Daqui a pouco eu tô de volta aqui pra gente comentar mais. Grande homenagem, gente. A tradição vai homenagear Silvio Santos no carnaval de 2025 com o enredo Reza. A presidente, que é uma mulher, Rafaela Nascimento, espera contar com a presença de Patrícia no último carro. A escola já havia homenageado ele em 2001, Fábio Oliveira do Metrópolis. É isso que eu já ia falar, né? E já rolou essa homenagem, inclusive esse ano a gente reviu essa homenagem, né? Você lembra onde o Silvio mandou passar? Foi um dos últimos grandes surtos de programação que o Silvio teve no SBT, né? Troca tudo, derruba tudo, bota aí e voltaram lá. Com certeza a Pathy vai ir, sabe? Com certeza. O bom da Pathy, gente, é que ela é mais disposta a ir pros lugares do que o Silvio, né? O Silvio era mais assim, meio carrasquinho, né? Ele não ia pra qualquer lugar, né? Mas a Pathy eu acho que já é mais de boa. Inclusive eu acho também que seria muito bonito, gente, se a Globo homenageasse o Silvio ano que vem, no Domingão com o Hulk, né? Chamasse a Patrícia ou então a Rebeca ou outra pra poder homenagear, né? Porque realmente a Patrícia ficou no lugar do Silvio, né? Em todos os aspectos, né? No programa, no Teleton, agora só falta no troféu imprensa, né? Acho que é a única coisa ainda do Silvio que ela não fez ainda, assim. Mas ela vai fazer, provavelmente, né? A Patrícia realmente tá pegando toda a responsabilidade do Silvio, né? Eu acho que ela e o Celso... O Celso, cara, imagina se o Celso fosse filho do Silvio, né? Vocês já pararam pra pensar? Seria muito, muito a cara do Silvio, né? Tem hora que eu olho assim e penso, é verdade. Gugu e Celso, eu acho que são os dois filhos homens que o Silvio não teve, né? Porque realmente, se você olhar bem... Mas Celso parece meio. Tu acha que parece mais? Tá vendo, gente, que ela gosta de comentar? Ela também tá ligada. Mas Celso parece mais... Gugu era mais comportado. Era mais comportado. Até porque o Gugu era mais tímido também, né? É tão estranho eu falar Gugu porque eu penso que é o meu gato. Mas enfim, é o Gugu apresentador, tá? Ai, meu Deus. O que vocês acham aí, gente, dessa homenagem? Eu espero que rolem realmente essa homenagem ao Silvio. E eu espero que a Patrícia vá, né? Me conta aí, gente. O que vocês acham de tudo isso? Vocês pretendem assistir essa homenagem? Eu quero saber, tá? Um beijo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Deixe seu gostei no vídeo. Comenta, compartilha. E o meu Instagram eu já divulguei, mas vou divulgar de novo que eu sei que você vai passar lá. Fã do Bom Dia Oficial, tá? Pesquisa lá que você me encontra. A gente se encontra em breve. Tchau, tchau. Valeu!